Agora é lei. Foi publicado no diário oficial da quarta-feira, dia 20 de maio, o projeto de lei do vereador Luiz Cirilo, que obriga hospitais, centros de saúde, clínicas, farmácias, casas de repouso, asilos e similares, a fornecer gratuitamente máscaras protetoras aos funcionários. Além disso, essas instituições são obrigadas a informar a importância dessa medida de proteção contra doenças infectocontagiosas transmissíveis por contato ou vias aéreas durante períodos de transmissão de vírus que causem infecções expiratórias de forma epidêmica. Na verdade, é uma lei que obriga, a partir de hoje, no município de Campinas, a todas as pessoas que trabalham na área da saúde receberem gratuitamente essa máscara protetora para poderem, inclusive, trabalhar com tranquilidade. Na verdade, eu recebi essa informação, essa solicitação de alguns profissionais da área da saúde, solicitando que o município necessitava colocar uma regra, uma lei que pudesse impor ao empregador essa obrigatoriedade de fornecer essas máscaras gratuitas, a fim de eles preservarem, resguardarem a sua saúde e, ao mesmo tempo, a daqueles que eles estão atendendo. O objetivo é providenciar que esses profissionais que estão sujeitos a ter o maior contato com o coronavírus estejam mais protegidos. A proteção é total. Ao mesmo tempo que ele se resguarda de não ser contaminado com o vírus do paciente, daquele que está procurando o estabelecimento público ou privado de saúde, ele, na verdade, também está não transmitindo esse vírus para aquele que ele vier atender. Obrigado. 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 Obrigado.